Música Fala corredores, tudo bem? Agora sim, começou o ano 2018 Chegou uma caixinha pra nós Que eu tô muito curioso pra saber o que é Eu sei que ela veio de São Paulo Então eu desconfio do que pode ser É o tamanho da caixa E ó Parece que é um tênis Mas eu não conheço o remetente Rabescape, obviamente Vamos ver ali no detalhe O que que é que tem nessa caixinha aqui Junto com a gente Então, bora lá Vem pessoal, vamos abrir aqui então, né? Eita Esse desenho aqui eu conheço Quem conhece a marca aqui? Chegou um roca pra gente Nós fizemos o treino Aqui no Rio recentemente E agora chegou Chegou o Clifton 4 Vamos abrir ele aqui E rapaz E ó Tem até Marshmallow Vou querer comer isso já já Calma aí Vamos tirar o Marshmallow pra lá Porque do Marshmallow A Vivian já explicou no vídeo Do treino que a gente fez aqui Porque ele é fofinho Ah, olha que bonito, cara Olha só Esse é o Clifton 4 Lindão Leve Confortável Eu testei Naquele dia que eles vieram aqui Mas era um tênis de teste Ele não era zero Esse aqui é zero Que lindo tênis Vamos fazer nossos testes Ih, vai ter uma cartinha aqui Um minutinho Oi, Silvio Foi um prazer ter você no nosso evento No Rio de Janeiro Adoramos o seu vídeo Falando as impressões do tênis E também vimos o quanto você sofreu Na hora da despedida Quase perdemos um tênis Não é mesmo? É Eu quis sequestrar o tênis Mas a Vivian não deixou Um detalhe, ó A parte de fora O solado A parte de dentro Tá, ó Dentro dele Vou tirar aqui Essa parada Ele é bonitão Beleza? Vamos voltar, então Ô Tá gravando Foi bom Vocês viram que chegou o macho mielo Na caixa, né? Então não resisti Bem Esse, então É o tênis que eu quase sequestrei No dia do teste run Da rouca Aqui no Rio E aí Eles já falaram que vem aqui de novo Dia 24 de março Então vamos divulgar de novo Com calma Nosso Instagram Nosso Facebook Mas já coloca na sua agenda aí Se você estiver vindo pro Rio Oportunidade boa De calçar esse tênis E sentir como é que Olha, ele é leve, cara Não é sacanagem não, cara Levinho mesmo Já vai entrar nos meus testes A partir de agora Já vou botar pra trabalhar amanhã E vamos rodar aí Fazer pelo menos 70km com ele Antes de fazer aí O review Olha que bonito que ele é Que ele fica Ele é realmente abaulado, ó Então ele te joga Pra frente, ó Você pisa, ó Olha que louco Maneiro, né? Então Muito obrigado a Roca Pelo presente Vou testar com carinho E vou dar todas as minhas impressões Já comecei a ver aquele dia Mas era um tênis de uso Esse aqui é um tênis 0km Beleza? Tá afim de comprar o tênis? Aguardo o nosso review Show? Roca, muito obrigado E vamos ver que bicho que vai dar aqui Dos testes do Roca Clifton 4 Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que tá doido pra saber As minhas novidades Da Roca One One Não é Roca One One É Roca One One Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Quilometragem Pra ficar bem fácil Programa Quilometragem Com K Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa Quilometragem Tudo junto Pra gente colocar sua foto No nosso mural De foto semanal E dá aquela mural pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos Unboxing, review Como esse Por exemplo Vídeos diferentes Além dos vídeos de corrida E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Pra assim que nossos vídeos saírem Como esse por exemplo Que não tá saindo na segunda-feira 19h30 Você não perder conteúdo nenhum Você ser notificado E assistir sempre Em primeira mão Tá certo? Então tá aí O unboxing Do Roca One One Clifton 4 Em breve O review do tênis Beleza? Até o próximo vídeo Valeu!